Tempos que não voltam mais, anos 70 e a história da televisão brasileira. Na época fez-se muita coisa marcante e que realmente ficou na lembrança de muita gente. Hoje nós vamos falar de dois seriados. Conforme prometido, falaremos de Jerônimo, o herói do sertão, e a telesérie Shazam e Xerife. Os programas eram exibidos sempre na faixa das 6 horas da tarde e apresentados em emissoras concorrentes como TV Tupi e Rede Globo. Falavam de um universo encantador e que movimentava o sentimento da garotada brasileira de todas as regiões alcançadas naquele período. A televisão, como se sabe, não chegava em todos os lugares. Somente a partir de 1972 e a partir do plano de integração do governo militar é que muitos de nós passamos a acompanhar novelas, filmes e séries na TV. Antes era o rádio que nos fazia companhia. Uma das novelas de maior audiência do rádio foi O Direito de Nascer. Mas esse é um assunto para outro vídeo e eu vou falar sobre essa novela aqui, tá bom? Hoje o nosso encontro já tem motivo confirmado. Bom, vamos começar falando sobre Jerônimo, o herói do sertão, que foi uma novela que surgiu no rádio brasileiro no início dos anos 50. O personagem principal lutava contra a injustiça no meio rural, sempre acompanhado do seu fiel escudeiro, o moleque saci. Jerônimo era interpretado por Francisco de Franco. E o seu grande amor na trama era Rosinha, a filha do coronel malvadão. Ele estava sempre se batendo com os poderosos do campo em apoio aos menos favorecidos. Por isso era chamado de O Herói do Sertão. A novela foi transferida para a televisão a partir de 1961 na extinta TV Tupi e ali perdurou até o início dos anos 70. Jerônimo, o herói do sertão, deixou de ser exibida por conta do regime militar. No entendimento do governo da época, a trama estimulava os movimentos campesinos, os movimentos sociais no campo contra o sistema estabelecido. Enfim, coisas do Brasil. No segundo momento hoje, nós vamos falar sobre o seriado Shazam e Xerife. A telesérie, como era chamada, foi exibida pela Rede Globo entre os anos de 1972 e 1973. Tinha Paulo José e Flávio Migletio nos papéis principais. Shazam e Xerife eram dois jovens de vida livre que percorriam os rincões do Brasil, em lugares mais distantes, a bordo de um carro totalmente derrubado, que eles chamavam de camicleta. Mostrava as aventuras e desventuras da dupla de malucos amada pela garotada dos anos 70 e saída da novela O Primeiro Amor, de 1972, de Walter Negrão. Um dos episódios marcantes mostra o casamento de Xerife, que termina não se realizando porque ele resiste em abandonar sua vida de liberdade e viagens intermináveis ao lado do seu companheiro de aventuras. Pessoal, a televisão brasileira naquele período era marcante, porque a sociedade se volta para o consumo inicialmente por causa do regime militar que instituiu o chamado Programa Econômico de Desenvolvimento. O milagre brasileiro veio disso aí. As pessoas, de repente, começaram a ter condições de ter geladeira, de ter televisão. Era em preto e branco, era o que hoje se chama de TV à lenha. E ainda mais porque naquele tempo, aqui em Autos, nos anos 1970, a energia elétrica vinha de uma velha usina. A lenha, inicialmente, que ficava localizada na principal avenida, a Avenida Francisco Raulino, que na época se chamava Avenida Getúlio Vargas. somente depois é que ela foi uma usina a diesel, já no final dos anos 1960, já no governo militar. E a energia elétrica que se gerava ali era em pequena quantidade. Você tinha energia a partir de 4 horas da tarde e até 10 horas da noite. Antes disso, as pessoas utilizavam lampiões, candinheiros, utilizavam Petromax. E mesmo nesse período, quando apagava a luz, que as pessoas queriam ficar até mais tarde um pouco na porta de casa, na porta da rua, então elas utilizavam também o Petromax. As famílias costumavam sentar para conversar, para ter um diálogo prolongado, naquelas calçadas de casa. No começo, esse hábito era para ouvir rádio. Depois, aliás, o diálogo propriamente dito, eu digo no começo desse processo de comunicação, para ouvir rádio. Depois que a televisão chegou, então ele foi acabando progressivamente com esse hábito de sentar as calçadas, porque tinha a novela das 8, tinha a novela das 10. Aqui em Altos, durante um determinado período, a prefeitura montou no coreto da praça principal, a Praça Conegonório, uma televisão. Colocou lá a televisão e as famílias se reuniam à noite para assistir televisão. Nós passamos a ter televisão em casa a partir de 71, 72, pelo que eu posso me lembrar. Talvez tenha sido até antes, mas era uma complicação. Tinha que botar uma antena em cima, tinha que botar um bombril na ponta da antena. Era complicado. É diferente hoje das televisões que existem, que você realmente, digital, televisão com streaming, televisão com Sky, que é um outro sistema também de transmissão de programas, era bem diferente, mas era um negócio encantador. Esses dois programas que eu acabei de falar, Shazam, Xerife e Jerônimo, o herói do sertão, realmente movimentavam a atenção de toda a garotada da época. Eu sou muito saudoso desse período. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem algum tema sobre a cultura brasileira, porque a televisão faz parte da cultura brasileira, apesar das questões de natureza política, porque a gente sabe que a televisão foi muito utilizada para alienar as pessoas, para fazer com que as pessoas ficassem ligadas ali, aquelas pessoas que poderiam estar discutindo a política, debatendo a política, participando da política, acompanhando os capítulos das novelas e das séries e, com isso, se ausentar completamente do plano político. Outro processo foi a repressão propriamente dita. Mas é um tema bem amplo e merece até a gente falar sobre isso posteriormente. Eu quero depois fazer um vídeo sobre Amaral Neto, o repórter, porque esse programa, que também foi muito utilizado pelo governo militar, para fazer com que as pessoas, primeiro de tudo, o objetivo do programa era conhecer o Brasil, mas depois era também fazer com que as pessoas se desligassem da questão política. Então, eu era muito pequeno, não tinha mesmo nada de questão política. Jerônimo, o herói do sertão, eu assisti alguns capítulos, mas na medida em que eu fui crescendo, eu percebi que saiu do ar. E quando saía do ar, naquele tempo, hoje é diferente. Naquele tempo, quando saía do ar, você não tinha como trazer de volta esse programa. Naquele tempo, saía do ar, saía. Você ficava só com a saudade, né? Hoje, você saiu do ar, você vai na internet, tem lá no YouTube, tem várias plataformas para você pesquisar e encontrar. Eu mesmo já encontrei vários capítulos das minhas séries preferidas. Eu vou deixar links aqui para capítulos de Jerônimo e também de Shazam e Xerife, aqui nos comentários, tá? Grande abraço para você, peço que você deixe seu gostei, se inscreva e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.